Mulheres que nasceram em Jerusalém, a dança do ventre, a dança do ventre é bonita, gente. É tão boa dançar o ventre. As mulheres que nasceram em Jerusalém, elas dançam tão bonitas. Elas se gostaram dessa homenagem, fazendo aos judeus, aos judeus homens, aos judeus femininos. Aí, também nesse Senhor Jesus Cristo, fazendo essa homenagem que é tão bonita, é tão bela. Tá vendo? O pássaro, o sol. O sol vem de Deus. Tudo vem de Deus. A paisagem, o mar, tudo, né? Aí, gente, as mulheres. As mulheres que sabem dançar a dança do ventre, quiser participar da internet, participe. Participe, dê sua opinião. Se gostou de fazer sua homenagem, homenagem às mulheres que sabem dançar a dança do ventre, às mulheres que vivem em Jerusalém. Se é Jerusalém, vamos respeitar que foi lá que Jesus nasceu. Então, é tão bom, gente. É tão bom. Na cruz, foi na cruz, foi na cruz que um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé que meus olhos eu vi, um jovem, foi meu jovem pecador. Foi na cruz, foi na cruz que um dia eu vi, Cristo é a felicidade. Quem não tem Cristo, não pode dizer que é feliz de verdade. As mulheres que sabem dançar a dança do ventre, participe e mostre a sua dança. Que são filhas de Jesus e são inteligentes. As mulheres de Jerusalém. As mulheres de Jerusalém. Jerusalém é um local bonito. É um lugar que nasceu uma pessoa. Nasceu um espírito muito importante, que é Jesus de Nazaré. Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Cristo é a felicidade. Quem não tem Cristo, não pode dizer que é feliz de verdade. Um abraço para todo mundo que vive em Jerusalém. A todas as mulheres de Jerusalém. Bonitas, crianças, adolescentes. Participe dessa internet. Dica se gostou de ser lembrado. Um beijo. Feliz São João para todas.